Trabalho da equipe GEPAR no bairro Tocantins, Guarani, aquela área ali da cidade de Uberlândia. Nós estamos aqui ao lado do Cabo Eliselto que vai narrar pra gente a situação da placa dessa motocicleta. Uma abordagem de rotina, eles chegaram a uma motocicleta que não se sabe se é uma Honda CG, se é uma YBR, quer dizer, situação completamente fora da realidade da justiça. Ah, com certeza. Nós estávamos aí no patrulhamento, quando deparamos com esse indivíduo aí nas ruas do bairro, em atitude suspeita, e efetuamos a abordagem dele. No momento aí que puxamos a placa, verificamos aí que a placa estava dando como inexistente. Ao olhar aí com mais atenção, verificamos aí que o fundo da placa, aparentemente o que estava pintado, estava pintado de forma grosseira, porém aí o fundo da placa ainda estava em alto relevo e pertencia a outra motocicleta. E ao indagar ele aí, ele estava falando que a moto era a moto de leilão, porém ele não apresentava nenhuma documentação, recibo, qualquer coisa que levasse a acreditar que o que ele disse fosse verdade.